Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Amanda, eu tenho 9 anos e é o meu primeiro vídeo do meu canal. Bom, o assunto é o tour pelo meu quarto. Aqui é a minha penteadeira, a casinha do meu foib, que é muito legal, outra casinha, que é a casinha da Polly, minha, a minha cama, com outras coisas, o meu papel de parede, as minhas Monster Highs Skeles, o brinquedinho da minha gatinha, o meu criado mudo, com outras coisas bem legais, aqui nessa graveta eu guardo capinhas para o meu celular, mas um monte de outras coisas, aqui eu guardo o banheiro da Laguna Monster High, a minha bancada de estudos, meu notebook, alguns cadernos, as gavetas, meu teclado, que eu toco ele de vez em quando, a minha mochila escolar, do Romero Brito, é muito legal, muito fofa, eu adoro o Romero Brito, duas maletas minhas cheias de brinquedos, nesta parte desse meu guarda-roupa, tem mais brinquedos, as minhas fantasias, são bem legais, e os meus sapatos, aqui tem mais roupas, mais roupas, alguns brinquedos, mais roupas, mais roupas, e algumas bolsas, na última parte do meu guarda-roupa, roupas de cama, os meus brinquedos, nessa parte, é a minha casinha, de miniatura, e o meu tio, está montando ela, e a minha mãe, me deu, de aniversário, ela é muito divertida, e bem legal, para poder brincar, aqui, é o caminho, da minha Baby Alive, a Baby Alive, mas um monte de outras coisas, para ela, aqui na minha porta, eu tenho, o meu nome escrito, e eu tenho isso, desde quando eu era bebê, bom, um beijão, para vocês, espero que vocês, tenham curtido o meu vídeo, até o próximo vídeo, tchau,